TIP 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 Respira Agora, alunca-te. Esta é o arma de um cavaliere gelo. Uma arma elegante, por tempos mais civilizados. Senti, útil contra os drogues automaticos e amadoras. Contra os vivos, uma coisa diferente. Tive a sua amica. Como é que pensamos? Não permitirá nada a esta polícia. Faz o não faz o que não é. Não é problema. Eu preciso que alguém me ajudasse a entender o meu papel em tudo isso. Depois dessa introdução, bem-vindos a todos os sopravvissores e todas as sopravvissores. Estamos aqui com uma nova série sobre Vegas Star Wars, a saga de Skullwarker. Bem-vindos ainda e bem-vindos do espetáculo. Ok, bem-vindos a Star Wars Lego, a saga de Skullwarker. E niente, seguiremos as grandes normas da família Skullwarker por nove film, purtroppo nove, porque os últimos três é melhor não haver-li. E niente, tanto a maior parte de vocês penso que sejam como se esvazia a saga de Star Wars, se a visto Star Wars, se não a visto, é um bom modo para poder ver algo sobre uma saga iconica do cinema. E penso que, se suggerisco, per tutti quanti, almeno uma vez na vida de Skullwarker. Detto ciò, partiamo subito con o primeiro filme, em ordine cronologico, não de uscita, mas de sequência. Então, a minaccia fantasma, com o início de toda a saga de Star Wars. Tanto tempo fa, em uma galáxia lontana... Tanto tempo fa, em uma galáxia lontana, mas de sequência quarentena, mas de sequência não era apenas uma lógica, mas de sequência a casa do cinema. E nesse fim, o primeiro filme assume que se não era a grande razão, mas de sequência, não era any joke. E então, a köpem-no, as BCU, uma galáxia lontana, mas de sequência o cinema, mas de sequência a casa. E na구�o, as rádio, com o início da estrela, mas de sequência, mas de sequência ao início de todas as últimas... E então, eu olho, a galera, mas de sequência, tem uma história whicha nenhuma Boya, da história mas de sequência. E aí Gli ambasciatori del Cancelliere Supremo chiedono il permesso di salire a bordo Eh, sono ancora inquadrato Eh, guarda, ma come si spegne? Sì, certamente Come sapete, il nostro blocco è perfettamente legale Ha un gran brutto presentimento Mi fermo un attimo sulla cosa Quando ci saranno cinematografiche cercherò di non parlare per farvi seguire la storia Che non è... Beh, ragionate che è molto Lego quindi non è per tutta realistica Ma comunque È anche fatta per ridere Ma comunque si basa sulla storia Dera di Star Wars Benvenuti, ambasciatori Sono TC14 al vostro servizio Oh, che bella grafica, cazzo Non volevo spostare qua Siamo molto onorati della vostra visita, ambasciatori Prego, da questa parte Davo, maliti Daide Ho ancora un gran brutto presentimento, sai? Non concentrarti sulle tue ansie, Obi-Wan Mantieni la concentrazione solo sul presente Ma il maestro Yoda ha detto di porre attenzione al futuro Ma non ha scapito del presente Poni attenzione alla forza vivente, giovane Padawan Sì, maestro Ambasciatori da questa parte Seguiamo il droger che ci portiamo nella sala d'attesa Per parlare con la fidanzia dei mercanti Per trovare una soluzione diplomatica a quello che sta succedendo sul povero pianeta di Nabut Accomodatevi I miei padroni arriveranno presto Come pensi che accoglierà le richieste del cancelliere e questo vicere? Questi tipi della federazione sono codardi Il negoziato sarà breve Una volta che sarà cominciato, presumo È nella loro natura farci aspettare tanto? No, sento che hanno una paura sproporzionata a qualcosa di così sciocco come questa disputa commerciale Vabbè, molto tutorial adesso per sistemare e capire come funziona A me non sembra sciocco Oh che bello, ne hanno aggiunto anche la vita Fatemi prendere le monettine che sono sempre utili Allora io devo andare di là Però di là ci sono i droidi Mamma mia che bello questo gioco Che ricordi Adicань Non 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 Guan Non E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?